M.I.C.A. TV apresenta... M.I.C.A. TV 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 Está bloqueando a vista. Desculpe, sim. Qual é a vista que prefere? Essa que está bloqueando. É minha última chance. Vou voar para Paris esta tarde. Como é o seu nome? Peter Joshua. Ah, o meu é Regina Lampert. Existe um Sr. Lampert? Existe. Bom para você. Não, não, não é. Estou me divorciando. Por favor, por minha causa, não. Não, sabe, na verdade, eu não o amo. Pelo menos é franco. Existe uma Sra. Joshua? Existe, mas estamos divorciados. Isso não foi um pedido, só sou curiosa. Seu marido está com você? Não, o Charles nunca está comigo. Como é que o chamam? Pete? Sr. Joshua. Gostei de conversar com você. Agora está zangado. Não, não, não estou zangado, não. É que ainda tem que arrumar as malas. Eu vou voltar a Paris. Não foi Shakespeare quem disse que quando estranhos se conhecem em terras distantes devem desejar tornar a ver-se? Shakespeare nunca disse isso. Como é que você sabe? É horrível, você acaba de inventar isso. Pois parece certo, vai me telefonar? Está na lista. Charles está. Sou um Charles Lampert? Uhum. Poxa, espero que sim. Adeus, Sylvie. Obrigada. Quando tiver seu divórcio, vai voltar para a América? Você não quer que eu fique aqui? Quero, é claro. Mas se voltar e me escrever uma carta... podia ficar com os selos. Eu arranjo uns para você aqui mesmo. Está bem? Adeus. Algo? Algo? Honorine? Honorine! However, I can stop it. I'm late at two. March 17th. Vamos. Madame Charles Lamper? Sim. Sou o inspetor Eduardo Grandpierre da polícia judiciária. Quero ter a bondade de vir comigo, por favor. Vamos. Então manda-me. É positiva. Amava-o. Estou sentindo muito frio. Descobrimos o corpo do seu marido jogado perto dos trilhos da linha ferroviária Paris-Bordeaux. Ele vestia apenas o pijama. Sabe de algum motivo para ele querer sair da França? Sair? Não. Seu marido possui uma passagem para o Maranguabe. Sarpou da Venezuela hoje de manhã às sete. Estou muito confusa. Era americano o seu marido? Suíço. Suíço. Sua profissão? Não tinha nenhuma. Era um homem rico. Suponho que sim, eu não sei. Que fortuna diria que tinha? Eu não sei. Onde guardava seu dinheiro? Não sei. Não sabe adiantar nada sobre sua vida profissional? Não sei. Isso é absurdo, madame. Totalmente absurdo. Eu sei. Sinto muito. Não faz mal. Preferiria que não. Os objetos de Lambert. Na última quarta-feira, seu marido vendeu tudo que existia no apartamento em esta pública. Tudo que tinha. A galeria pagou a ele um milhão duzentos e cinquenta mil francos. Em dólares, o quarto de um milhão. As autoridades em Bordeaux revistaram o compartimento do trem. Revistaram-no cuidadosamente. Mas não acharam os duzentos e cinquenta mil dólares. Isso é tudo o que foi achado no compartimento do trem. Não havia mais bagagem. Seu marido devia estar com muita pressa. Uma carteira contendo quatro mil francos. Uma agenda. Sua última notação foi feita ontem, quinta-feira. Cinco da tarde, Jardim de Champs-Élysées. Por que lá? Eu não sei. Talvez um encontro com alguém. Evidentemente. Uma passagem para a América do Sul. Uma carta. Carimbada, mas não selada. Endereçada, senhora. Posso ver, por favor? Minha querida Red, espero que esteja aproveitando o seu feriado. Mas Jardim fica muito bonita nessa época do ano. Os dias passam muito lentamente e espero ver você breve, como sempre, Charles. P.S. Seu dentista telefonou ontem. Sua consulta foi mudada. Não é muito, não? Tomamos a liberdade de telefonar ao seu dentista. Pensamos que talvez soubessemos alguma coisa. E souberam? Sim. Soubemos. Ele mudou de endereço. Uma chave do seu apartamento. Um pente. Uma caneta de inteiro. Uma escova de dentes. Uma lata de dentifício. E é só. E se assinar esta lista, pode levar tudo. É só isso? Já posso sair? Mais uma pergunta. Este é o passaporte do seu marido? É. E este? Eu não entendo. E este? E este aqui? E este? E este? Eu queria dizer o quanto eu lamentei. E ver se podia fazer alguma coisa. Como é que descobriu? Está nos jornais da tarde. Eu sinto muito. Obrigada. Apertei a campainha, mas não tocou. Eu sei. Não tem eletricidade. Para onde foram as coisas? Charles vendeu tudo em leilão. Isto é só o que me resta. Gosto desta sala, mas nunca a vi realmente. Só as coisas que tinha. Sabe, acho que prefiro assim. O que você vai fazer? Tentar voltar para o meu antigo emprego na Unesco, suponho. Fazendo o quê? Sou tradutora simultânea, como Sylvia. Só que ela é de inglês para o francês e eu sou do francês para o inglês. Era o que fazia antes de me casar com Charles. Provavelmente a polícia pensa que eu o matei. Divórcio imediato, quer dizer? Qualquer coisa assim. É terrível acabar desse jeito, afinal. Jogado de um trem com uma mala postal de terceira classe. Vamos, não pode ficar aqui. Mas não sei para onde ir. Vou lhe arranjar um hotel. Não muito caro. Agora não sou mais uma dama ociosa. Um que seja barato, modesto e bastante próximo da Unesco para poder tomar um táxi quando chover. Está bom? Está bom. Não tem tanta gente assim, não é? Charles não tinha alguns amigos? Não pergunte a mim, sou apenas a viúva. Se Charles tivesse morrido na cama, nem a ele nós teríamos. Helena não sabe portar-se nos enterros. Não tem ideia de quem possa ter feito isso? Há dois dias atrás, a única coisa que eu sabia sobre Charles era o seu nome. Agora vejo que nem isso sabia. Ele deve ter conhecido Charles muito bem. Por que diz isso? É alérgico a ele. Deus o abençoe. Você o conhece? Nunca ouvi antes. Eu vejo você. Eu vejo esse caso o seu nome. Eu vejo ele. É a senhora Lumberd, dona? Ah, senhora Lumberd. Charlie não tinha o direito de agir assim. Não tinha, não, senhora. Ah, e agora? Perdão, madame. Obrigada. Perdão, madame. Perdão. 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 De onde ele era? Da embaixada americana. Prezada senhora Lumberd, por favor compareça ao meu gabinete amanhã às 12h30. Estão ansiosos para discutir o assunto da morte do seu marido. H. Bartolomeu. Embaixada americana. Botei o velho para fora da jogada com um par de valetes. O que tem isso de tão depressivo? Quer dizer, se posso fazer isso, o que os russos irão fazer com ele? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aconteceu alguma coisa, senhorita Thompson? A senhora Thompson não está aqui. Desculpe. Minha secretária deve ter ido almoçar. A senhora é... A senhora Lumberd. Charles Lumberd. Ah, sim. Entre. Entre, por favor, senhora Lumberd. Com licença, um momento, senhora Lumberd. Diabinho, teimoso. Essas coisas de limpeza estão todas misturadas. Eu tinha um bom homem, realmente um excelente homem, na rua Pontiô. Mas o que já nos pediu para usarmos a fábrica aqui no edifício para facilitar a saída do ouro? Senhor Bartolomeo, tem certeza que sabe quem eu sou? Olha, é viúva de Charles Lumberd, não é mesmo? Eu sinto muito. A última vez que manchei uma gravata, só a mancha voltou. Olha lá como dizem eles. Não quer sentar, senhora Lumberd? Eu tenho qualquer coisa aqui. Eu tenho liver rust, galinha e liver rust. Não, obrigada. Senhora Lumberd, sabe o que é a CIA? Não será uma companhia aérea ou coisa assim? Central Intelligence Agency, CIA. Ah, quer dizer coisas de espiões? Só que nós chamamos os agentes. Nossa, quer dizer então que... Alguém tem que fazer, senhora Lumberd? Desculpe, mas é que eu não sabia que vocês podiam admitir que quando... Mas eu não sou um agente, sou um administrador. Joque aí de mesa. Tentando dirigir um birô de homens super carregados e com meus recursos... Limitados. Parece que o Congresso pensa que só o que um espião precisa... Pergente. É, ele... Acha que só o que ele precisa é um livro de código, uma cápsula de cianeto e... Está na ativa. O que tudo isso tem a ver comigo, senhor Bartolomeo? Seu marido era procurado pelo governo dos Estados Unidos. Quer dar-me um sanduíche, por favor? Galinha ou Liberworth? Galinha. Para ser mais específico, senhora Lumberd, seu marido era procurado por esta agência. Então era isso que... Sim. Claro, nós o conhecemos por seu nome verdadeiro. Voss. Charles Voss. Ora, muito bem, senhora Voss. Queria que olhasse aqui estas fotografias por um momento, por favor. E diga-nos se reconhece... Ah... É... A propósito, já viu esta antes? Scott Cathy Hamm Jr. São muito bonitos. Perfeito, não está? Muito bem, senhora Voss. Por favor, pode me chamar assim. O nome da licença de canvamento é Lumberd. É, eu peço mil desculpas. Senhora Lumberd, quero olhar estas fotografias e dizer-me se reconhece alguém, por favor. Só um momento. Procure olhar bem. Dome. Este é o Charles? Claro que é. Parece tão moço. Quanto este foi tirado? Em 1944. Hum... Veja o seguinte. O homem que esteve no enterro ontem. O homem alto de terno de alpaca. O nome Tex Pantalo lhe diz alguma coisa? Não. Hum... Um pouco de vinho? Não, obrigada. Na outra, por favor. Este também esteve lá. Um pouco menos cabelo, mas é o mesmo. A senhora o conhece, senhora Lumberd? Leopold W. Gideon? Não. A última, por favor. Este é um rosto que ninguém esquece. Esteve lá também. Herman Scobie. E nunca o viu antes também? Não, graças a Deus. Senhora Lumberd? Eu estou com muito medo que a senhora esteja em grande perigo. Por que iria estar em algum perigo? É a senhora esposa de Charles Voss. Agora que ele está morto, é a única pista deles. Senhor Bartolomeus está querendo amedrontar-me. Está se saindo maravilhosamente bem. Por favor, faça o que lhe mandarmos. É a sua única chance. Alegremente, mas não sei o que quer. Ainda não conseguiu me dizer. Ainda não disse? Pois é o dinheiro, senhora Lumberd. O dinheiro. São os 250 mil que seu marido Charles Voss recebeu do leilão. Esses três homens também o querem e querem desesperadamente. Mas esse dinheiro é do Charles e não deles. Senhora Lumberd, eu gostaria de ver a senhora convencê-los disso. Gostaria, sim. Mas então de quem é o dinheiro? Dele ou deles? É... é... é nosso. Seu marido Charles Voss roubou 250 mil dólares do governo dos Estados Unidos. Infelizmente, eu quero isso de volta. Mas eu não tenho isso. Mas isso é impossível, senhora Lumberd. Mas é a única que podia ter. Senhor Bartolomeu, se tivesse um quarto de milhão de dólares, creia-me, eu saberia. Apesar disso, senhora Lumberd, está com a senhora. Quer dizer que está jogado em qualquer parte, esse dinheiro todo? Ora, um cheque visado, ou uma chave de um cofre forte, um talão de bagagem... Procure bem, senhora Lumberd, tenho certeza que encontrará. Mas é o que acontece? Procure. Procure o máximo e o mais depressa que puder. Talvez não tenha assim tanto tempo. Esses homens sabem que está com a senhora tão bem quanto eu sei. E não estará seguro enquanto o dinheiro estiver nas suas mãos. Está claro? É... daqui está para onde a senhora deve me telefonar. Dia ou noite. É uma linha direta, tanto para o meu gabinete... ...como para o apartamento. E, por favor, não diga a ninguém que esteve conosco hoje. Podia ser fatal para eles e para a senhora mesma. Como disse, senhora Lumberd, eu tenho medo que esteja em grande perigo. Lamento muito ter que dizer isso, mas... Por favor, lembre-se do que aconteceu com seu marido. Pronto. Para a senhora, Lumberd. Me dê-me uma conversa. D-me da Lumberd. Você entende francês? Nenhuma palavra. Ainda tenho problemas com o meu idioma. O homem e a mulher estão casados. Isso estou vendo. Um está batendo na cabeça do outro. Aquele outro, quem é? Aquele é o policial. Quer prender Judy por ter morto Pant. O que ela está dizendo agora? Está inocente. Que não foi ela. Ah, foi ela sim. Eu acredito nela. Quem era aquele agora? Pant, é claro. Pant, é claro? Eu pensei que ele estava morto. Estava apenas fingindo para dar uma lição a ela. Só que ele está morto, Peter. Eu o vi e não está fingindo. Alguém o jogou mesmo de um trem. Charles estava metido em qualquer coisa horrível. E o que eu vou fazer agora? Queria que me deixasse ajudar você. Não parece ser da espécie de coisa que uma moça sozinha pode resolver. Que tal fazer de mim vice-presidente encarregado de animar você? Começando esta noite. Bonsua, Messias e madame, Good evening, ladies and gentlemen, Buonasera Senhoras e Senhores. Esta noite como todas as noites, a atração aqui em nosso clube, no Black Chip, são vocês. Vocês! Vocês! Separem-se, então, senhoras e senhores. Venham-se. Levantem-se todos, por favor. Venham. Que história é essa, afinal? Jogos de salão. Evidentemente, nós somos o show. Eu e você? Todo mundo. Avante! Avante, senhora, senhora. Messias, dame. Por favor, todos aqui perto de mim, por favor. Madame, por favor, se aproxime. Eu vou explicar direitinho e vocês todos irão entender. São dois times para cada time, uma laranja, entenderam? Uma laranja para cada time. Eu, eu explico, madame. Colocaremos uma laranja aqui, a outra na outra, madame. E depois o adversário terá que tirar a laranja do queixo de cada uma sem usar as mãos. Sem usar as mãos, entenderam? Ah! É simples. Um, dois e três. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pertence a você. Sabe disso, não sabe? Eu não sei de coisa alguma. Sra. Lampert, qualquer manhã dessas pode amanhecer morta. Deixe-me em paz. Morta, Sra. Lampert, como notícia da semana passada. Como Charles, Sra. Lampert. Pare! O que foi que houve? Ele pisou no meu pé. Desculpe. Espere um instante, eu volto já. Sem nenhuma intenção. Não. Você vai digitar de novo. Ainda não. Ainda não. Não, não. Ainda não. Ainda não, não. Aqui é o Red Lampard. Salve-me. O que quer? Deve estar brincando. Não, não estou. Vamos, Sra. Lampard. Sabe do que se trata e vai entregar para mim, está bem? Sabe que não sou de brincadeira. Nem um pouco. Não. Fale com isso, por favor. Não faz barulho, Sra. Lampard. E posso ficar muito pior. Isso me pertence, Sra. Lampard. E vai me entregar. Ou sua vida não vale o papel em que eu estou preso. Fale com isso, por favor. Entendo o que estou dizendo? Fale, pare, por favor. Agora vá para casa e peça o meu caso com o meu cuidado. Fale, você está louco, louco, louco! O que você está fazendo aqui? Eu acabo de ter um colapso nervoso. Pare agora. Eu já esperei muito. O que aconteceu lá? Não estou bem certa se é para lhe contar ou não. O que quer dizer com isso? Ele disse que se contasse alguém podia ser fatal para eles e para mim também. Quem disse isso? Isso é justamente o que não devo dizer. Pare com essa tolice. E você pare de me irritar. Eu não estou irritando nada. Estava assim. Disse que era tolice. Ser assassinado a sangue frio não é nenhuma tolice. Por que não experimenta qualquer dia? Importa-se de me levar até a porta? Claro que não. Um bom lugar para fazer amigos. Você disse que seu marido estava metido em qualquer coisa. Como é que você faz a barba aí? O que era? O que era o quê? Isso, que seu marido estava metido. Eu sei que é pedir um esforço demasiado à sua imaginação, mas não acha que podia fingir que sou apenas uma mulher e você... Olha, eu já podia ter sido preso por transportar uma menor acima do primeiro andar. Chegamos. Onde? Na rua, onde você mora. Que tal mais uma volta no quarteirão? Que tal saímos daqui? Vamos, criança, fora daqui. Não quero entrar no momento? Não, não quero. Sabia que eu não mordia? A não ser que fosse obrigada. Que tal as palmadas, hein? Que tal o murro no seu nariz? Pare de me tratar como criança? Pare de se comportar como elas. Se quiser me contar o que está perturbando você, ótimo. Se não, eu estou cansado, é tarde e vou para casa dormir. Sabia que está errado em você. Não, o que é? Nada. O que foi, moça? Não sei. Eu quero isso. Isso me pertence. Vamos, me dê isso. E que estárom toes, você vai me matar. Eu acho que o homem deixou me matar. Pintar! 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 Peter, você está bem? Peter, você está ferido. Só torci o meu orgulho. E você como está? Estou apavorada. Não vai sofrer nada. Por onde ele saiu? Pela janela, parece. Tranque a porta e não deixe ninguém entrar, senão eu. E feche as janelas quando eu sair daqui. E tenha cuidado. Acabou de tirar a palavra da minha boca. Mua é um grande lugar. Ela está iniciando aí. O que é agora, Ms. B performance? Outro estranho espirou para mim pela janela e depois foi embora. Você está de sorte. Isso foi uma burrice. Se tivesse nos avisado de que ia ao quarto dela, fazíamos qualquer coisa para a distrair. Esgueirar-se lá para cima, assim, sozinho. Quer dizer, o que esperava que ele fizesse? Que entrasse e apertasse a sua mão? Uma burrice, Herman. Uma burrice. É uma grande burrice, Herman. O que há com você? Ainda quer mais? Deixe isso para lá. Consegui o dinheiro. Consegui? Com esses irmãos Max esfungando as minhas costas. Pensei que tivéssemos um trago. A moça confia em mim. Se estiver com ela, eu acabo descobrindo. Você tem que me deixar sozinho. Nós corremos todos os riscos. O dinheiro pertence a nós, não a ele. Não seja suíno, Herman. Um terço de nada é nada. Pense bem nisso. Mas resolva. Ela está à minha espera. Eu não vejo como mais 24 horas vão prejudicar alguém. Acho que não, depois desses anos todos. Então, ele recebe da parte de vocês. Não da minha. Não da minha. Algum de vocês ficou com o quarto junto dela? Eu fiquei. Por quê? Dê minha chave e peço outro quarto. Vou usar este. Ah. E se achar este dinheiro, não vai esquecer de contar aos seus chapas, vai? Não se preocupe. Não. Eu não estou me preocupando. Mas este baixo aqui... Oh, ele se preocupa. E é pior do que eu. Não. Quem é? So, eu, 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 eu. Não vi sinal dele. Por que não confia em mim? E me conta do que se trata? São três homens. Ele é um deles. Pensam que tem um quarto de milhão de dólares que pertence a eles. Continue. É só? Não, não é não. Onde está o dinheiro? Eu não sei. Eles mataram o Charles por isso. Mas parece que não levava no trem. Por isso pensam que deixou com você. Não, não deixou. Eu já procurei por toda parte. Se não acharem, eles vão me matar. Não, não vão, não. Eu não vou deixar. Peter, ajude-me. É o único que posso confiar. Eu vou ajudar você. Eu já lhe disse isso. Mas... Estou com tanta fome que podia desmaiar. E acabei molhando todo o seu terno. Não faz mal. Seca depressa. Limpe os olhos. Promete que nunca vai mentir para mim como o Charles fazia. Por que as pessoas têm que mentir? Geralmente é porque querem alguma coisa e temem que a verdade não consiga isso para elas. Você conta mentiras. Alô? Senhora Lambert, sou eu. O homem que esteve no seu quarto há pouco. O que quer? Quem? O homem com quem você brigou há pouco. Dyle está com você? Quem? O homem com quem briguei, moça. Dyle. É o nome dele. O que houve? Não está mais aí? Sim. É verdade. O que ele está dizendo? Não confie nele. Não lhe conte nada. Ele está atrás do dinheiro. Afinal, o que foi que houve? Ele disse... Ele disse que se não lhe der o dinheiro, vai me matar. Não leve isso a sério. Ele está querendo apenas assustar você. Mas eu acredito no que ele disse. Ah, apenas um monte de palavras. As palavras ferem. Veja se dorme um pouco. Vai sentir melhor. Não se aflige. Eu dei um jeito de ficar no quarto junto do seu. Assim fica melhor. Se quiser alguma coisa, bata na porta. É melhor trocar a porta quando eu sair. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Bartolomeu. O que eu quero lhe dizer é que... é que há mais alguém. O quê? Alguém que não estava naquela foto que me mostrou hoje. Disse que seu nome era Peter Joshua. Mas não é. É Dyle. O senhor ainda está aí, Sr. Bartolomeu? Estou. Estou sim, Sr. Lampard. Estou. Eu não sei bem quem seja este Dyle. Mas é bem possível que nós errássemos quanto a quem matou seu marido. Então quer dizer que... Talvez ele... Sr. Bartolomeu, eu vou tomar o primeiro avião para fora daqui. Não vou ficar sentado esperando que alguém faça um picadinho de mim. Ora, tenha calma, Sr. Lampard. Tenha calma. Onde está agora? Pode me encontrar no mercado? No Les Halles? É, em frente à Santa Eustace. Eu encontro você lá daqui a 15 minutos. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá? Vá depressa. Não importa onde. Vá depressa. Vá depressa. Vá depressa. Siga aquele táxi, vamos? Ainda não. Foi seguido? Foi pelo Dial, mas me despeguei. Começo a pensar que as mulheres são melhores como espiãs. Agentes. Ele tem um revólver, Sr. Bartolomio? Não. Mas eu vi. Não, esse não é Carson Dial. Carson? Só há um Dial ligado a este caso, Sr. Lambert. É Carson Dial. Quer dizer que ele sempre soube que existia? Hum. Hum. Isso dá para nos tornarmos vegetarianos, não acha? É pura sorte não está afindrada também num desses ganchos agora mesmo. Por que não me disse que sabia do Dial? Eu não vi nenhuma razão. Dial está morto. Sr. Bartolomio, mas o que é isso, afinal? Em 1944, cinco membros da OSS, o grupo militar de espionagem, teve a ordem de ir além das linhas alemãs entregar duzentos e cinquenta mil dólares em ouro à resistência francesa. Naturalmente, os cinco homens eram seu marido Charles, os três que apareceram ontem no enterro dele e o Carson Dial. Ah. E em vez de entregar o ouro, eles o roubaram. Como? Enterraram o ouro. E comunicaram depois que os alemães o tinham capturado. Só o que tinham a fazer era voltar depois da guerra, desenterrar e dividir em cinco partes. Dividir um quarto de um milhão de dólares sem nenhuma pergunta. Podem me dar um cigarro, por favor? Sim. Eu não tolero essas coisas. É como tomar café através de um véu. Tudo correu bastante bem até depois do ouro estar enterrado. Então, antes de poderem fugir, viram-se numa emboscada de uma patrulha alemã. Uma metralhadora separou o Scooby de sua mão direita e pegou o Carson Dial em cheio no estômago. E eles foram... O que há de errado com o outro? Nada. Eu acho que... O que aconteceu, então? Tem alguma ideia de quanto esses cigarros custam por aqui? Continue, por favor, Sr. Bartolome. O que aconteceu depois? O Carson Dial estava morto. Mas Scooby podia viajar e... Para quem é a chupa? É para mim. Onde eu estava? O Carson Dial estava morto. É, o Carson estava morto. Os outros voltaram para a base e esperaram o fim da guerra. Só o Charles não pode esperar tanto tempo quanto os outros. Ele foi buscar o ouro antes deles, tirou tudo para si mesmo e desapareceu. Gideon, Tex e Scooby levaram esse tempo todo para topar com ele de novo. Mas se roubaram esse dinheiro todo, por que então não pode prendê-los? Nós sabemos o que houve por coisinhas e pedaços que conseguimos juntar. Mas ainda não temos prova. Mas o que isso tem a ver com o C.I.O.? C.I.A., Sra. Lampert. Uma extensão do OSS em tempo de guerra. O dinheiro era nosso e queremos de volta. Desculpe, Sr. Bartolome, mas nada do que me disse fez mudar de ideia. Saio de Paris esta noite. Eu não aconselharia isso, Sra. Lampert. É melhor considerar o que aconteceu ao seu marido quando tentou partir. Esses homens não estarão muito longe, não importa para onde vá. De fato, nem vejo vantagem em mudar de hotel. Portanto, ajude-nos, por favor, Sra. Lampert. Seu governo conta com a senhora. É, mas se eu tiver que morrer, bem que poderia ser no meu próprio país. Está sendo esperta. Eis o que quero que faça. Nós estamos ansiosos para saber quem é esse estranho homem que se faz passar pelo dial. Quero que descubra isso. Ora, mas por que eu? Está numa posição ideal. Ele confia em si. E depois... Você mesma disse que os melhores espiões são as mulheres. Pagentes. 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 Pageles. Pagentes. 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 Coisas paga. D Zuga. Que prazer em vê-lo. Quando foi que chegou? É uma cidade linda, não é? Está se divertindo muito? Minha linha. Minha linha. Se não parar de me seguir, vou acabar chamando a polícia. Taxi! Deixe-me, deus! Daila, por favor, sim? D-I-P-S-R-M-E-L-E-A. Sim, senhor. Não estou sinto muito, senhor Data. Nada. Obrigado. Senhor Data, por favor. Estão chamando ao telefone. Sr. Dyle, caminho 4. Sr. Dyle, caminho 4, por favor. Alô? Bom dia, Sr. Dyle. Ruggie? É o único nome que tenho, e você? Nada de gato e rato. Você me pegou. O que quer saber? Por que me deu para mim? Porque era preciso. Segundo eu sabia, você ignorava tudo. Estava tentando descobrir quem é você. Mas sabe que meu nome é Dyle. Carson Dyle, está morto. Está, sim. Ele era meu irmão. Então, era seu irmão? O exército acha que ele foi morto em combate pelos alemães. Mas acho que foram eles. Texan, Gideon, Skov e seu marido. Porque meu irmão não topou o plano deles de roubar o ouro. Acho que ameaçou entregá-los e eles o mataram. Eu tento provar isso. Pensam que estou trabalhando com eles. Mas eu não estou, Reggie. Pode acreditar em mim. Estou do seu lado. Mas como? Mentiu para mim como Charles fazia. Depois de prometer que não. Eu quero acreditar em você, Peter. Ah, não posso mais tratá-lo assim? Posso? Vou levar tempo para me acostumar com seu novo nome. E qual é? Hum? Alô? Alô? Se tentar qualquer gracinha ou mesmo falar com alguém, eu mato você. Vai estragar sua capa. Pegue o outro, por favor. O que é? Cuidado. Não quero que dê uma cabeçada. Entra aí. Vire-se. Vire-se. Agora sente-me. O que é que está acontecendo com a boca fechada? Esperamos, com a boca fechada. Desculpe isso. Muito bem. Vamos subindo. Devo bater na porta? Abra. E continue andando. É melhor que a vista. Vale a pena. Muito bonito. E agora? Era o que eu temia. Vou lhe dar uma chance, Dyle. É mais do que você me daria. Onde está o dinheiro? Mas você me arrastou aqui para cima só para perguntar isso? Ela tem. Eu digo que talvez vocês tenham. Mais uma vez, Dyle. Onde está o dinheiro? Onde está? Supondo que eu tivesse. Coisa que eu não tenho. Acha mesmo que eu iria entregar esse dinheiro a você? Para trás. Para trás. Onde? A ideia é essa. Um momento sem jeito, tenha calma. A gente... Dois! Que! Dois! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Que tal vai indo? O que você acha? Caso se chateie, procure escrever a Mateu Próximo cem vezes ao lado do prédio. Mestre, na próxima vez, tente a fechadura, sim? É você? Sim, estou eu. Pode abrir? Posso, um momento, senhor. Não sabe que é grosseria deixar alguém pendurado num telefone? O que aconteceu? Encontrei um homem com unhas afiadas. Scooby! Deixei o pendurado lá pela American Express. Entre. Tem uma coisa que arde como o diabo. Você é o tipo de garota para ter qualquer coisa assim. Sempre. Não, espere, espere. Que negócio é esse aí? Isto é maravilhoso. Vai doer em você muito mais do que vai doer em mim. Garanto que vai. Ouviu alguma coisa rasgar? Não. Ah, sim. Eu vim aqui para uma avaliação. Fique quieto. Se está tão ruim assim, não vai poder deitar de costas por alguns dias. Mas pode mentir de qualquer posição, não pode? Está doendo? O que foi que você disse? Está doendo? Está brincando. Não tem uma bala que possa morder como fazem nos filmes? É realmente irmão de Carson Dyle? Gostaria de ver o meu passaporte? O passaporte. Que grande prova é isso? Bem. Gostaria de ver onde eu fui tatuado? Sim. Muito bem. Pode ir descendo por aí. Podia menos me dizer qual é o seu primeiro nome hoje em dia? Alexander. Muito bem, Alexander. Está pronto. Ótimo. Você é um novo homem. Sinto que o antigo não pudesse lhe contar a verdade. Mas tinha de descobrir o seu papel nisso tudo. Existe uma senhora Dyle? Existe sim. Mas estamos divorciados agora. Pensei que fosse Peter Joshua. É que sou tão difícil de conviver como ele era. Alex, como é que se sabe se alguém está mentindo ou não? Não se sabe. Mas deve haver algum meio? Há uma velha charada sobre duas tribos de índios. Os pés brancos sempre dizem verdade e os pés pretos mentem. Um dia você encontra um índio e pergunta... Ei, índio. O que é que você é? Um pé branco verdadeiro ou um pé preto mentiroso? Ele diz só pé branco verdadeiro. Qual ele é? Mas por que não olhar apenas para os pés dele? Porque está usando mocassins. Então é um pé branco verdadeiro, naturalmente. Porque não é um pé branco mentiroso. Qual você é? Um pé branco verdadeiro. Venha. Sente-se aqui. Quer ver meus pés? Sim. Agora deixe disso. Vamos, Fred. Escute-me. Lá vem ele, o Papa Paternal. Esquece que já sou uma viúva? Julieta também era, aos 15 anos. Mas eu não tenho mais 15. Esse é o seu problema. É velho demais para mim. Você nunca fala sério. Acaba de dizer uma palavra horrível. O que foi que eu disse? Sério. Quando um homem chega à minha idade, essa é a última palavra que deseja ouvir. Eu não quero ser sério. E principalmente não quero que você seja. Está bem. Então vamos passar o dia todo sendo frívolos. O que você acha? Fred, pare com isso. Quem lhe mandou fazer isso? Foi você. Acabei de me queixar ainda. Agora vai parar. Alex, acho que amo você. O telefone está tocando. Veja para lá. Seja quem for, desiste. Eu não desisto. Espere um momento. Vamos. Até a próxima. Alô? Desculpe, eu... Estava... beliscando alguma coisa. Sabe, eu agradeceria muito se pudesse... dar um pulinho até o quarto 46 para batermos um papo. Podia me dar um só bom motivo para isso? Posso. um garotinho de seis ou sete anos... que fica chamando pela tia Reggie. Não é uma gracinha? Nós pegaram Jean-Louis. Vou já para lá. Pegue um pouco esse garoto, senão eu não vou ficar com as minhas pernas durmentes. Bem, venha comigo. Assim. É cowboy de verdade? Sim, claro que sou. Então, cadê sua arma? Você quer guardar essa coisa? Jean-Louis. Salve, senhora Lampert. Quem foi que o convidou? Ora, Herman, então teve uma aterrissagem feliz? Tenho que telefonar já para Sylvie. Isso vai ter de esperar a senhora Lampert. Mas é a mãe dele? Não vai ser mãe de ninguém a menos que responda certas perguntas. Isso não é brinquedo, senhora Lampert. Nós queremos aquele dinheiro agora. Por que vocês não se calam e deixam de ameaçar a criança? Ele não tem o dinheiro. Nem a senhora Lampert. Então quem tem? Eu não sei, Herman. Talvez você. Eu? Ou você. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Ouça esse homem. Esse homem ficou doido. Esperem. Suponha que um de vocês achou o Charlie aqui em Paris. Deu com ele até por acidente. Seguiu quando ele tentou fugir outra vez. Acompanhou-o naquele trem. Jogou-o pela janela sem se incomodar com os outros. Dizendo que guardou o dinheiro. Se um de nós fizesse isso, não ia ficar dando sopa para que os outros dois descobrissem. Mas tinha de ficar, você não vê? Se sumisse estaria admitindo a sua culpa. Seja quem for terá de esperar aqui fingindo procurar o dinheiro. Esperando que o resto de nós desista e vá para casa. Ele só está querendo nos enrolar. Está com eles, eu estou dizendo. Vamos revistar o quarto deles. Não duvida de nós. Então o que estamos esperando? Vamos lá. Enquanto esperamos, revistamos os seus. Não, meu quarto. Ora, Herman. Tem alguma coisa a esconder? Então não há objeção. Aqui está a minha chave. Meu quarto está aberto. Espere um momento. Vamos. E vocês dois, façam de conta que estão em casa. Vamos trabalhar. Vamos, Jean-Louis? Vamos. E quem é que você vota? Scooby, foi ele quem se opôs. Muito bem. Fico aqui com o quarto de Guido e Tex. Leve Jean-Louis com você e não deixe de trancar a porta por dentro. Vem, Jean-Louis, vamos brincar da caçada ao tesouro, tá bom? Tex. As coisas do Charlie. Assim parece. Acha que devemos chamar Herman? Para quê? Se não estiver aqui, para que chateá-lo? E se ele estiver? Para que chateá-lo? Tem certeza que não falta nada? Não, está tudo aqui. A polícia teve a bondade de nos fornecer uma lista. É que não tem mesmo nada que vale um milhão de dólares. Só se estamos cegos. Eu fico dizendo a mim mesmo que roubamos um dinheirão, mas até agora eu não vi um centavo dele. Acha que talvez estejamos pescando no rio errado? Como assim? Suponhamos que esteja com um de nós, como o cara falou. Quer dizer, era uma coisa muito desagradável a gente sendo veterano da mesma guerra e tudo isso, né? Ah, você sabe. Sabe o que eu contava a você se tivesse. Naturalmente. E isso serve para o Herman também. Naturalmente. E isso serve para o Herman também. Naturalmente. Ele está bem, Silvio. Não se preocupe. Basta que você corra para cá sem que puder. Está bem. Adeus. Bem, se você tivesse um tesouro, onde o esconderia? Eu enterrava no jardim. Ótimo, mas este homem não tem um jardim. É, e nem eu também. Você não. É para se tivesse de esconder aqui neste quarto. Onde ia ser? Lá em cima. Em cima do armário? Sabe de uma coisa? Você pode estar certo. Espero que não tenha uma dessas coisinhas peludas vivendo aqui em cima. Ei, tem alguma coisa aqui. Está pesada. Achei, 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 achei. Pare de gritar, senão vou pensar que você está maluco. Ganhamos! Ganhamos, ganhamos! Ganhamos! Achamos, achamos! Você achou? Não. Mas como é não? O garoto estava berrando aqui o tempo todo. Está ali em cima, está ali em cima. Acreditem, não tem nada lá em cima. Não tem nada lá em cima, não tem nada lá em cima. Não tem nada lá em cima. Onde está ele? Está lá, no meu quarto. É melhor levar o menino lá para fora. É melhor levar o menino lá para fora. É melhor levar o menino lá para fora. Eu não estou bem certo. Este quarto não é o meu. Nem o meu. A polícia não vai gostar nada disso. Podíamos cercá-lo e levar pelo corredor para o quarto dele. Não está em tão mais condições. Pobrezinho do Herman. Parece que ele e a boa sorte sempre foram estranhos. Talvez agora encontre essa outra mão em algum lugar. Um homem afogado em sua cama. Impossível. E em pijama. E é o segundo de pijama. Isto é muito estúpido. Parem de mentir. Este nariz me diz quando estão mentindo. Ele nunca se enganou. Nunca se enganou em 20 anos. Este nariz ainda me fará chefe de polícia. Sr. Dyle ou Sr. Joshua? Qual é? Dyle. Contudo registrou-se em Megeve como Sr. Joshua. O senhor sabe que é contra a lei registrar-se com um nome suposto? Não, eu não sabia disso. Na América se faz o tempo todo. Nenhum de vocês tem permissão de sair de Paris enquanto não se esclarecer este caso. Mas eu quero avisá-los. Estarei vigiando. Nós usamos a guilhotina neste país. Eu sempre suspeitei que a lâmina caindo... Isto não causa mais do que uma sensação de comichão na nuca. Isto é só um palpite, é claro. Espero que nenhum de vocês queira se certificar disso. Quem acha que foi? Gideon? É possível. Ou o Tex? É possível. Você ajuda um bocado. Sim, é verdade. Posso tomar um desses? Desses o quê? Acho que foi o Tex. Chocolate e baunilha, por favor. Por que acha que foi o Tex? Porque, na verdade, suspeito do Gideon. E é sempre a pessoa de quem a gente não suspeita. As mulheres acham que é feminino ser ilógico ou não pode evitar isso? E o que é que isso tem de ilógico? Acabou de dizer que é sempre aquele de quem não se suspeita. E você suspeita do Gideon, portanto deve ser o Texan. Por outro lado, se suspeitasse do Texan, devia ser outro cara, o Gideon. Acho que não pode evitar. Quem? As mulheres. Eu não posso evitar de sentir muita pena de Scooby. Não seria bom se fôssemos assim? Como? Como Scooby? Não, Gene Kelly. Lembra-se como ele dançou aqui junto ao Rio, em Sinfonia de Paris, sem um problema no mundo? Isso está bom. Quer um pouco? Obrigado. Eu acho que você também não quer. Eu vou me livrar disso. Desculpe. Alex, estou com medo. É, eu sei. Não posso pensar em nenhum motivo para que o matassem. Talvez alguém pensasse que quatro cotas era demais. Então por que acha que esse alguém ficaria satisfeito somente com três? Ele quer tudo, Alex. Quer dizer que você está no caminho também. É verdade. Temos que fazer alguma coisa. A cada minuto podemos ser assassinados. Você faria qualquer coisa assim? Como? Assassinar alguém? Não. Jogaste aqui numa corda para salvar a mulher amada. Como o curcunda de Notre-Dame. Quem pôs aquilo ali? Não. E mude de roupa depressa. Estou morta de fome. É melhor me dizer o que quer comer para usar um terno que combine. Aham. O que você quer? É o detetive da casa. Você não está aí com uma moça? Poxa, você é uma peste. Posso entrar? Não, eu vou tomar banho. Não seria melhor você fazer isso aqui? Para quê? Eu não ia usar essa banheira. E depois não quero ficar sozinha. Tenho medo. Lá no quarto ao lado. Se acontecer alguma coisa, grite. Reggie! Peguei você? Você já ouviu a história do menino que gritava lobo? O chuveiro é ali. Agora vamos, Reggie. Abre essa porta. Essa situação é absurda. Posso pensar numa dúzia de homens morrendo para usar meu chuveiro. Por que não chamam deles? Não se atreva. Você é maluca. O que você está fazendo? Tirando os meus sapatos, o que você acha que estou fazendo? Já ouviu falar de alguém que tomasse banho com sapatos? Geralmente canto algumas das minhas canções favoritas no banheiro. Algum pedido? Feche a porta. Infelizmente essa eu não conheço, senhorita. Bem? Ei, feche a porta. Por quê? Entre e assista. Seguinho. Quantas vezes você usa esse pequeno ritual? Todos os dias. O fabricante recomenda isso. Eu não acredito. É verdade, sim. Na etiqueta pequena, olhe. As letras pequenas. Usar esse terno durante a lavagem ajuda a conservar a forma. Prova d'água. Prova d'água. Nylon fiproso. Resistente. Plástico à prova de ferrugem, de fogo... Prova, prova. Você é doido. Prova de doidice. Alô? Sra. Lampert. Bartolomeu. Estive falando com Washington, Sra. Lampert. Continua, Sra. Bartolomeu. Estou escutando? Eu falei com eles que a senhora tinha me dito que o homem era irmão de Carson Dyle. Perguntei-lhes o que sabiam sobre ele e eles me disseram. Não vai gostar disso, Sra. Lampert. Carson Dyle não tinha irmão. Sra. Lampert. Tem certeza que não é engano? Nenhum, em absoluto. Por favor, tenha cuidado, Sra. Lampert. Até logo. Eu vim pingando em tudo que havia pelo caminho. Não faz mal? O que é? Houve alguma coisa? Eu... Provavelmente está fraca de fome. Só comeu cinco vezes hoje. Vou chamar alguém para ajeitar meu terno rapidamente e levo você para jantar. Vamos a algum lugar bem cheio. Quero ver muita gente. Sabe que esta roupa ainda está úmida? Há vinte minutos que você não diz uma palavra. Estava pensando em Charles e Scooby e quem será o próximo. Eu... Não creio que saiba que é o assassino, sabe? Não, ainda não. Tem que ficar vivo no fim, bem que soou para merecer uma citação, não acha? O que está querendo dizer? Que eu posso ser morto por Charles e Scooby? E tem o que fazer para satisfazer você? Tornar-me a próxima vítima? Era o começo, pelo menos. Sinceramente, não compreendo você. Um minuto está me caçando embaixo do chuveiro, no outro está me afusando de assassinato. E eu não tinha irmão. Posso explicar isso e ao menos você me escutar? Posso muito bem partir sem usar um par de asas, não posso? Está bem, apronte-se para a história da minha vida. Ficção ou não ficção? Por que você não cala essa boca? Ora... Vai me escutar? Continue. Muito bem. Quando eu era apenas um garotinho, meu pai esperava que eu entrasse para o ramo dele. Armações de guarda-chuvas era o que ele fazia. Um negócio sensato, suponho, mas eu não tinha juízo naquele tempo para saber o que era sensato. Suponho que tudo isso leve a alguma coisa. Por um lado, levou-me para longe das armações de guarda-chuvas. Mas deixou-me sem um meio honesto de sustento. Como assim? Bem... Num mundo altamente competidor, quando um homem não tem profissão, não há alternativa. Por isso eu comecei a procurar gente com mais dinheiro do que precisava. Incluindo algum de que mal sentem falta. Quer dizer que você é um ladrão? Bem, não é exatamente o termo que eu teria escolhido, mas suponho que exprime o espírito da coisa. Mas eu não posso acreditar nisso. Realmente eu não posso censurá-la. Mas eu sempre acredito naquilo que não devo acreditar. Portanto, adeus, Alexander Dyle. Seja bem-vindo, Peter Joshua. Desculpe, meu nome é Adam Canfield. Adam Canfield? Maravilhoso. Você percebe que teve três nomes nos últimos dois dias? Agora nem sei mais com quem estou falando. O homem é o mesmo, embora o nome não seja. Não, não é o mesmo. Adam Canfield é um larápio. E eu quero saber por quê. É muito simples. Eu gosto do que faço. Eu aprecio o meu trabalho. Não há muitos homens do mundo que amem o seu trabalho como eu amo. Olhem em sua volta qualquer dia. E por acaso existe uma senhora Canfield? Existe. Nós estamos divorciados. É verdade. Agora como, seu jantar? Ah, eu podia comer um cavalo. Acho que foi isso que pedi. Não se atreva a ser gentil comigo. Depois de me levar a tudo isso que me levou. Eu levei você a quê? Toda essa maravilhosa dedicação. A qual eu sabia que eu não podia resistir. E no fim estava interessado somente no meu dinheiro. É verdade. Mas o que você quer que eu diga? Que uma garota bonita de maneiras atrozes vale mais para um profissional como eu do que um quarto de um milhão de dólares? Hum, não sei. Mas é uma parada difícil, posso lhe dizer. O que? Nunca lhe ocorreu que estou lutando a beça para pôr as mãos em você? Devia ver a sua cara. O que é que ela tem? É adorável. O que é agora? Não estou mais com fome. Não é glorioso. Adam. Não é nada. Venha. Venha ver. Não fica nada mal com essa luz. Por que acha que trouxe você aqui? Eu pensei que talvez quisesse que ouvisse o trabalho que a concorrência estava dando. Muito bom, não? Ensinei a eles tudo o que fazem. Já faziam essas coisas todas no seu tempo? Ah, como é que pensa que cheguei aqui? Sem permissão para devolverem. Não, o médico falou que era ruim para o meu termostato. Quando você engrena, engrena mesmo, não é? Agora vamos. É sim. Quem? É a entrada? Quem está maluco ou coisa assim, são 30 minutos da manhã. Não diga. 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 Como é? Como é que se para essa coisa? Três deles. E todos de pijama. Isto é muito ridículo. O que é isso? Nova bossa americana? E agora o seu amigo que mora aqui. O tal do Texas. Ele desapareceu em pleno ar. Onde está ele? Quem dera que eu soubesse. Madame. Diga-me, Sr. Dyle, onde estava às três e trinta da manhã? No meu quarto, dormindo. E a Sra. Lampard? Também estava. No quarto, Sr. Dyle? Não, no meu quarto. É visível que falam a verdade. Para que iria inventar uma história tão ridícula? E se eu fosse você, não ficava aí de pijama? Boa noite. Isso esclarece tudo. Tex tem o dinheiro. Vá para a cama. Aviso você assim que eu achar. Vai procurar por ele agora? Se a polícia o encontrar primeiro, não estará muito disposta a me entregar um quarto de milhão. Oh, Adam. Faça o que eu lhe disse. Vá para a cama e tranque a porta. Alô? Trate de me escutar muito bem, Dyle. Eu sei que você está com dinheiro e eu quero a minha parte. Está crescendo e crescendo a cada dia. E não vou desaparecer enquanto não receber. Onde está, Tex? Ora, homem, vamos. Minha mãe não criou nenhum filho idiota. Eu vou lhe dizer. Você quer me achar? Pois então é só olhar por cima do seu ombro. De agora em diante estarei sempre atrás de você. Abra aqui. Eu errei pensando que o Tex tinha o dinheiro. Por quê? Acabo de saber dele. Ainda está com fome. Quer dizer que a morte de Gideon não foi lucro para ele. Por isso se concentrou agora em nós. Está com você. Mas eu procurei por toda parte. Você sabe, eu procurei... Onde está a bolsa da aerovia? No guarda-roupa? Traga. Como você é obstinado? Charles devia estar com isso quando o Tex o matou. Obrigado. Não há uma só pessoa que não tenha revistado essa bolsa. Incluindo eu. Vamos ver outra vez. Você pode revistar quanto quiser, mas tenho certeza que não vai encontrar nada. Está aqui. Se ao menos pudéssemos ver. Estamos olhando para ela neste momento. Alguma coisa na cama vale um quarto de milhão de dólares. Mas o quê? Não sei, não sei. Quatro passaportes. Uma passagem de navio. Alguma coisa aí? Não. Carteira. Pente. É uma caneta de inteiro. E quanto é essa chave? É do apartamento. Confere exatamente com a minha. Aposto que não precisa disso. Ou precisa? Ainda não faz sentido. Mas vale um quarto de milhão também. Um momento. O que é? O dente frício. O que é que tem? Você consegue reconhecer a heroína pelo gosto? A heroína. Heroína com sabor de hortelã. Hum... Então... Acho que é isso. Ponto final. Vamos dormir. Vai ter que trabalhar amanhã. Não há mais nada a fazer agora. Eu amo você, Adam. Você já disse isso? Não. A última vez eu disse que eu amo você, Alex. Ah. Ah... Para nós, os italianos, em esta parte do mundo. Senhor, eu agradeço a sua atenção. Esperem. Estão reconhecendo a Grã-Bretanha. Olá, Vaz. Senhor presidente, colegas delegados, meus ilustres colegas da Itália. A delegação de sua Majestade ouviu com muita paciência os sul-europeus. Está ocupada? Não, não faz mal. O que houve, Adam? Não, não houve nada. Eu acho que achei uma coisa. Andei revistando o quarto de tex e dei com isso na cesta de papéis. Colei tudo outra vez. É o recibo que Grand-Pierre me deu pelas coisas de Charles. Não sei como isso vai nos adiantar. Não, não olhou direito. Ontem à noite, quando vasculhamos a bolsa, estava faltando alguma coisa. Uma agenda. Um livro de anotações, não é? Não estava lá. É verdade. Lembro-me que Grand-Pierre o examinou, mas não tinha nada nele. Pelo menos nada que a polícia achasse importante. Não se lembra de nada que estivesse lá? Dizia qualquer coisa sobre um último compromisso de Charles? Com quem e onde? Creio que só dizia onde. Agora vamos, Reggie. Pense, pense. Talvez seja o que nós procuramos. Mas, Adam, esse dinheiro não nos pertence. Se o guardarmos, estaremos violando a lei. Bobagem. Nós não roubamos. Não há lei contra roubar dinheiro roubado. Mas é claro que há. Há mesmo? Há. Quando fizeram essa lei idiota, pense, Reggie, o que estava naquele livro de apontamentos? Era um lugar, uma esquina ou coisa assim. Cuidado sou eu. Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande Bretagne. O problema que se presenta influência de uma maneira vital a proposição a mais importante da conferência do hemisfério ocidental. Foi esboçado no relatório número 39-52 da conferência... da conferência do hemisfério ocidental realizada 22 de março. Não espere! Era na última quinta-feira, às 5 horas, no Jardim do Champs-Élysées. É isso, é isso. Adam, o jardim! Quinta-feira e hoje são quase 5 horas. Vamos. Não houve nada, senhoras. Podem continuar. E agora o quê? Cinco horas, quinta-feira, o jardim. Deve ser alguma coisa por aqui. Os encontros de Charles foram na semana passada. Eu sei disso, mas é só o que nos resta. Não é brincadeira. Há 10 minutos apenas eu tinha um emprego. Agora está em outro emprego. Pare de resmungar e comece a olhar. Eu vou por aqui e dê uma olhada pelo lado. É uma olhada pelo lado do 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 lado Não tem jeito, nem sei o que estou procurando. Não sei o que o Tex saiba também. Tex, ele está aqui? Olhe. 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 Olhe o que ele está tramando. Olhe. Tenha cuidado, Adam. Ele já matou três homens. Olhe. 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 Olhe, olhe. Não lo vorно. Tex. Tex. Axe. Vamos ver, onde está a carta? A carta, é? Ah, isso não vale nada. Sabe a que me refiro, o envelope com os selos, eu quero isso. Seu calorzinho, seu calor, cabeça dura, débil mental, miolo de pão. Foram ambos espertos demais pra nós. De quem é que você está falando? Ora, primeiro o marido e agora ela. Ela pisca os olhos grandes pra você e você cai que nem um patinho quando vê a lagoa. Você quer o envelope, não quer? Pois está aí, é todo o seu. Você matou todos os três, pra nada. Seu calor, seu jumento, cabeça de cimento. Seu bebilóide. Sylvie, o que está fazendo aqui? Esperando Jean-Louis. Ah, e por onde ele anda? Ficou tão animado quando pegou os selos que você me deu hoje de manhã. Disse que nunca tinha visto nada igual. Que bom. Mas o que é isso tudo? O mercado de selos. É aqui que toda quinta-feira à tarde Jean-Louis troca os selos. Santo Deus, onde está ele? Mas o que é, Sherry? Aqueles selos valem uma fortuna. O quê? Uma fortuna, venha! Não vejo em parte alguma coisa. Vamos nos separar. Procure por ali. Jean-Louis, está bem. Jean-Louis? 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 Regi! Regi! Jean-Louis, graças a Deus, você tem... Mas o que é isso? Um homem me deu tudo isso só por três. Um homem? Ah, não, Jean-Louis. Mas quem? Onde? Vitamon, cheirei, Vitamon. Lá vai! Vamos. Oh, ele já foi? Não o censure, querida. Ah, não é? Monsieur Felix? Oui. Estava à sua espera. Sabia que ia chegar. Olhe para lá eles, madame. Já viu em toda a sua vida alguma coisa tão bonita? Eu lamento, mas não entendo nada de selos. Conheço-os como a gente conhece seu próprio rosto, embora nunca o estivesse visto. Este aqui, um sueco de quatro chilenos, chamado de Gula Friedrich Kilen, emitido em 1854. E quanto vale? O importante não é o dinheiro, madame. Creio que seja muito importante. Pois no seu dinheiro, talvez uns 85 mil dólares. Posso sentar? É claro. E o azul? Chama-se o azul havaiano. Em 1894, seu dono foi assassinado por um colecionador rival, obcecado em possuí-lo. E qual o valor dele hoje? 65 mil. E o último? Ah, o último. Le chef d'or de la colecion. A obra-prima. É o selo mais valioso do mundo. Chama-se La Gazette Moderne. Foi impresso a mão em papel colorido e marcado com as iniciais do impresso. Pois seu valor é de 100 mil dólares. Não sou ladrão, madame. Sabia que ia ver qualquer engano. Deu em troca ao menino uma porção de selos. Estão à venda agora? Deixe-me ver. São 350 europeus, 200 asiáticos, 175 americanos, 100 africanos e 12 comemorativos da princesa Grace. O que faz 10 francos. E não esqueça esse. Obrigada. Eu sinto muito. Não. Por uns poucos minutos foram menos. Eu o bastante. Adam. 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 Alô? Sr. Bartolomeu? É. Texas está morto. Asfixiado. E... E foi o Adam. Ele matou todos eles. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Texas escreveu a palavra dieu antes de morrer. Ele... Ele é o assassino. Estou lhe dizendo. Um momento. Espere um momento, Sra. Lampert. É melhor que me repita tudo isso. Os selos daquela carta que Charles levava no trem com ele. Estavam bem a vista o tempo todo, mas... Ninguém se deu ao trabalho de olhar o envelope. Sra. Lampert, preste atenção. Não estará seguro enquanto tiver esses selos. Deixe-me ver. Conhece o centro do Jardim do Palais Royal? Sim, a colunata. É, junto à colunata. O mais depressa que possa chegar, lá vá depressa. Vou sair agora mesmo. Até logo. Fred, os selos, onde estão? Fred, espere! Fred, posso me matar também? Texas está morto. Ele escreveu dieu no tapeu. Eu não sou dieu. Você sabe disso. Mas Texas não sabia. Você é o assassino. Fred, eu quero esses selos. O que é o Royal Vick? Se preocupe. Mas é muito urgente. Se preocupe. 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 Sim, na passagem. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Mas é que tem alguém que está querendo me matar. Como? Matar-me. Tem que avisá-lo imediatamente. Está no centro do jardim do Palais Royale, junto à coluna. Diga-lhe que estou presa numa cabine telefônica embaixo dele, na estação do metrô, e meu nome é Lampert. Fechado para obras. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Alô, Sr. Bartholomew? Houve uma chamada para o Sr. agora mesmo. Parecia muito urgente, uma Sra. Lamper. Lamper? Não conheço a Sra. Lamper. Diz ela que está presa numa estação do metrô e alguém está querendo matá-la. Querendo matá-la? O que ela pensa que eu sou, a C.I.A.? Não conheço a Sra. Lamper. Tá bom, acho melhor chamar a polícia francesa. Sra. Bartholomew? Sra. Bartholomew? Sobamu. Sra. Bartholomew? Sobamu! Pare! Este homem é Carson Dyle. Todos nós sabemos que Carson Dyle está morto, Sra. Lampert. Estou lhe dizendo que é Carson Dyle. Você não vai acreditar nele. Traga esses selos pra cá. Ele está querendo enganar você de novo. Tex o reconheceu. Por isso é que escreveu Dyle. Se der esses selos a ele, ele vai matar você também. Sra. Lampert, se sou quem ele está dizendo, o que me impediria de matá-la agora mesmo? Porque teria de sair para pegar os selos. E sabe que não conseguiria. Sra. Lampert, ele quer o dinheiro só para ele. Foi só o que sempre quis. Ele é da CIA. Encontrei com ele na embaixada. Eu estou lhe dizendo que é Carson Dyle. É verdade, Sra. Lampert. É verdade. Eu sou um homem morto. Olhe para mim. Eu não sei mais quem é quem. Reddy, eu suplico. Confie em mim mais uma vez. E por que eu deveria? Não conheço um motivo no mundo que a obrigue a isso. Fique aí parada, Sra. Lampert, ou eu vou matá-la. Isso não lhe dará os selos, Dyle. Ainda vai ter que pegá-los. E eu não estou disposto a errar dessa distância. Talvez não, mas precisa de muitas balas para me matar. Eles me deixaram lá com cinco balas nas pernas e no estômago. Sra. Lampert sabia que eu estava vivo e me deixaram lá. Passei dez meses num campo de prisão alemão sem nada para parar a dor. Eles me deixaram lá, Sra. Lampert. Mereciam morrer. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Tenho dinheiro agora. Ele me pertence. Sra. Lampert, eles sabiam que eu estava vivo, mas me deixaram lá. Por isso é que eu tive que matar todos os quatro. Creia em mim, por favor, Sra. Lampert. Não me fará nenhuma diferença. Não adianta. O tempo está se esgotando. Eu fui muito longe para voltar. Eu juro que mato você. Resolva, Sra. Lampert, agora. Adam! O tempo está se esforçando. O tempo está se esforçando. O tempo está se esforçando. Tchau, tchau. Muito bem, eu sei o que está aí, Sra. Lampert. Você está me ouvindo? Saia logo. Eu não quero matar você, mas vou matar. Saia logo. 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 Não precisava me perseguir tanto. Esse está pronto. Trate do outro. Desculpe ter pensado que você era o assassino. Como ia pensar que ele fosse um mentiroso tão grande quanto você? Essa é toda a gratidão que recebo por salvar o outro. Esfregue o seu próprio pé. É verdade. Foi a minha pele ou aqueles selos? Que coisa mais horrível. Como você pode pensar uma coisa dessas? Então prove para mim. Mande que eu vá amanhã cedo à Embaixada e entregue estes selos. Eu falei. Mande que eu vá amanhã cedo à Embaixada logo amanhã cedo. Eu já ouvi, já ouvi, já ouvi. Então diga. Bem, Reggie. Escolhi. Há uma coisa que eu gostaria de lhe explicar. Deixe para lá. Eu vou sozinha amanhã. Por que pensa que estejam interessados? E apenas um quarto de milhão de dólares vai custar mais do que isso acertar os livros? Como contribuinte... Quem é contribuinte? Ladrões não pagam impostos. Com licença, soldado. Fuzileiro, senhora. Desculpe. Com quem podia falar sobre a devolução de um dinheiro roubado ao governo? Pode tentar o Departamento do Tesouro, senhora. Sala 217, segundo andar. O Sr. Cruyshank. Muito obrigada, sim. O Sr. Cruyshank. O Sr. Cruyshank, por favor. Meu nome é Lampert. Sim. Sr. Cruyshank, a Sra. Lampert. A Sra. Lampert. A Sra. Lampert. A Sra. Lampert o procura? Sim, senhor. Pode entrar. Ora, então é você, seu sujo. Desprezível. Você é um ladrão. Ladrão? Pensei que ficasse satisfeita sabendo que eu não sou um ladrão. Mas será que você não pode ser honesto uma vez na vida? Por que não diz alguma coisa, então? Não temos permissão para falar. Dê-me os selos. Um momento, como o Carson Dyle conseguiu uma sala aqui, afinal? Quando se encontrou com ele? A que horas do dia, quero dizer. A uma hora? A hora do almoço. Deve ter preparado tudo com antecedência. Viu que alguma sala geralmente fica aberta e instalou-se na hora que você veio. E como vou saber, então, que esta é a sua sala? Sra. Foster, um memorando para Bartolomeo na segurança recomendando que... Bartolomeo. Recomendando que a embaixada tranque todas as salas durante o almoço. Começando pela sua. Agora, dê-me os selos. Vamos. Qual é o seu primeiro nome hoje? Brian. Brian Kryshenck. Será bem feito se ficar entalada com o nome dele. Quem lhe pediu para ficar entalada com um deles? Vamos. Existe uma senhora Kryshenck? Existe. Mas estamos divorciados. Não. Minha mãe mora em Detroit. Você vai gostar dela e ela de você. Vamos, dê-me os selos. Não, enquanto não me provar que é realmente Brian Kryshenck. Está bem. Qualquer dia da próxima semana, vou usá-lo numa licença de casamento. Diga a criação. Eu quero ver sua identidade agora. Você não ia mentir numa licença porque eu posso ser preso. Você não pode provar, não é? Ainda está querendo... Licença de casamento? Você disse licença de casamento? Não, mude de assuntos. Me dê os selos. Eu amo você, Adam Alex, Peter Brian, seja lá qual for o seu nome. Tomara que a gente tenha muitos filhos que poderão todos usar o seu nome. Antes de começarmos com isso, quer me dar os selos, hein?